Você vê né meu irmão, esse Francisco França, a Daniele lá, a querida Daniele lá, acabou com ele, chamou ele de pedófilo, chamou ele de masturbador, que batia na mulher, quis derrubar o canal dele de qualquer jeito, mandou os inscritos lá pra derrubar o canal dele, e ele não tá fazendo isso, parece que o cara virou uma alucinação, meu irmão, porque não é normal, irmão Eric, você vê que ele acorda, ele nem escova os dentes, meu irmão, ele já vai fazer vídeo contra você, aí chega tarde, manda outro vídeo, chega noite, manda outro vídeo, meu irmão, isso é ódio puro, isso é um ódio tão grande, que ele não tá percebendo, meu irmão, isso já virou uma coisa de psicopatia, sabe, isso aí não é normal não, meu irmão, não é normal, Deus me livre, dá até medo, meu irmão, do que um cara desse é capaz de fazer, em pensar, meu irmão, que eu me tornei amigo desse cara por sua causa, foi você que falou pra mim, neto, vai lá, entra no canal dele, dá uma força, e não só entrei, como virei amigo particular dele, trocávamos mensagem todos os dias por mensagem, meu irmão, e o cara fazer isso, pelo amor de Deus, meu irmão, eu não, isso que eu falo, ser humano, meu irmão, tá cada dia pior, meu irmão, pior, essa é que é a verdade, meu irmão Eric. Obrigado. Obrigado.